Bem, estou com esse televisor aqui, uma Cyber, o modelo dela é uma LCD 2633AM, essa TV aqui está sendo usada como monitor, o rapaz alegou o defeito dela e ela liga e desliga. Eu vou desmontar ela aqui e vou mostrar o defeito a vocês e a solução. A televisão já está desmontada, aqui eu não vi nada demais, fiz uma limpeza aqui no circuito, na parte da fonte, você pode ver, encontrei o defeito aqui no painel, painel onde liga e desliga, aumenta o volume canal, vou trocar essas chaves aqui, está fazendo ligar e desligar a televisão, eu vou mostrar o defeito dela simples, trocar aqui o painel e vou, está resolvido o problema, pelo menos dessa televisão aqui, o problema está nesse painel com essas chaves, tem que ser trocada. bom, estou fazendo um teste aqui, já troquei a chave, vou ligar ela aqui, apertei e ligou, logo em seguida ela desligava, então está aí o resultado, o problema dessa televisão aí, era só o painel aqui de chave, vocês podem ver, trocando a chave, ela ficou perfeita. Está aí mais uma dica aí para vocês, uma televisão cyber de 32 polegadas, aí fica a dica aí, valeu. Tchau. 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 Tchau.